Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Dez de Uatari e os personagens de Jurassic World. Vamos nessa, vendo mais um aqui nesse vídeo relâmpago que você já tá acostumado, você que já é inscrito. Faltam muito, muito poucos agora, só falta uma linha aqui pra fechar. 4, 4, 3, 4, 5, 5, vamos fechar aqui os do meio que é mais coisa né. O tripulante do S.S. Venturi, ele pode prender com o Plugs Legos, ou seja, ele tem aquela corda e ele pode iluminar áreas escuras, vamos ver como ele é? Olha, um guardinha, um guardinha que ele tem um sinalizador ali se você precisar eventualmente, ele flutua também, olha, é tipo Jesus né. Like a Jesus Christ, ele vai flutuando aí sobre a madeira, muito bom hein, excelente. Então tá, esse vídeo aqui bem curtinho né, pra quem já é assinante sabe que todo dia tem um personagenzinho ou um veículo aí desbloqueando. Porque a gente quer chegar aí no 100% e falta tão pouco, agora só faltam 4 personagens e alguns veículos. E um bloco de ouro que eu guardei de provozos especialmente, aí ninguém percebeu, ó. Guardei especialmente e o cara que vai fechar, ó, vai ser esse carinha aqui ó, o Compsognato. Compsognato Rex. Ai que agonia que dá de ficar vendo esse bicho. Ai ai. Bom, é isso. Muito obrigado por ser inscrito no canal, você que não é inscrito conheço desde o Atari, mais de 1700 vídeos no canal, referência em jogos de Lego. Não tem pra ninguém, no momento é o que há. Não tem pra ninguém. Obrigado.